Hoje é dia de falar de craque nacional, internacional, nacional, internacional. Ele jogou por duas das maiores seleções do mundo, duas das maiores seleções da história das Copas do Mundo, você já viu aqui no título, hoje é dia de falar de José João Altafini, o Mazola. Ele vai ser muito mais chamado de Mazola aqui no Brasil, isso porque quando ele começa a carreira aqui no Brasil, ele é muito parecido com o Valentino Mazola, um meio armador craque que jogou no Torino na década de 40. E como se isso não fosse carisma o suficiente, ele começa jogando em Piracicaba, que é a cidade onde ele nasce, mas ele não vai aparecer muito por lá, ele vai aparecer de verdade quando ele se transfere para o Palmeiras aos 17 anos. Ele vai ficar no time Alviverde de 56 até 58, e apesar de não conquistar nenhum título de relevância nesse tempo que ele fica no clube Alviverde, ele vai marcar 89 gols em 114 jogos e aparecer para o mundo. Uma média absurda de 0,74 gols por jogo. Fala aí se você não queria no seu time um jogador com essa média de gols absurda. Tanto que ele é até hoje o quinto jogador com maior média de gols da história do Palmeiras. E para a gente ilustrar isso, ilustrar essa decisividade, não sei se essa palavra existe, do Mazola, a gente pode falar da estreia dele pelo Palmeiras. Ele estreia pelo Palmeiras num jogo de Paulistão diante do Noroeste, e ele marca 5 gols nesse jogo, explode, todo mundo fica se perguntando quem é esse menino de 17 anos que meteu 5 gols na sua estreia. Tanto que, 7 dias depois dessa estreia explosiva, ele já estaria vestindo a camisa da seleção amarelinha, vestindo a camisa da seleção brasileira. E essa estreia do Mazola pelo Palmeiras marcando 5 gols, também é muito interessante para a gente ilustrar como ele era como jogador. Ele era um jogador extremamente decisivo dentro da área. Quando ele recebia a bola naquele setor, era praticamente certeza de gols. Uma finalização precisa e potente. Mas além disso, o Mazola era um atacante muito completo. Além de boa finalização, ele era muito ágil, muito rápido, tinha um controle de bola exemplar, e além disso era muito criativo. Tanto que em um certo momento da sua carreira, ele vai jogar um pouquinho mais secuado como meio armador, mas na maior parte ele vai acabar jogando mais próximo do gol, finalizando as jogadas. Depois de mais ou menos um ano e meio jogando pela seleção brasileira, chega o ano de 58, que a gente sabe, ano de Copa. E naquela época, o Mazola já era titular absoluto do time do Vicente Feola, que era o técnico da seleção brasileira na época. O Brasil vai para a Copa. É bom pontuar que o Brasil até aquele momento não tinha ganhado nenhuma Copa na sua história. O Brasil vai para a Copa, cai num grupo com Áustria, Inglaterra e União Soviética. União Soviética extremamente temida naquela época. Era a União Soviética, a URSS do Leviachi, um dos maiores goleiros da história do futebol. O Brasil cai nesse grupo complicado e na estreia pega a Áustria. E aos 37 minutos desse jogo de estreia, o Mazola, que como eu disse, era titular absoluto, recebe um lançamento dentro da área do Didi, que lançou do campo defensivo. Ele recebe, domina, como eu disse, muito controle de bola, bate o cruzado, 1x0. O primeiro gol da Copa que a gente sabe o Brasil conquistaria mais tarde é do Mazola, é do menino que naquela época tinha apenas 19 anos. E como se isso não fosse o suficiente, faltando um minuto para acabar o jogo, ele arranca no meio de dois marcadores e de fora da área solta um petardo no canto do goleiro. O segundo gol do Mazola no jogo, o terceiro do Brasil, que estreou muito bem, um 3x0, logo de cara. Então o próximo jogo da seleção brasileira na Copa seria diante da Inglaterra. O Brasil vai para o jogo com o mesmo time, Mazola, de titular, mas acaba ficando no 0x0 e fica com a classificação ameaçada. Teria de decidir se iria ou não avançar de fase diante da, como eu disse, temida URSS do Leviachi. Então o Vicente Feola, que era o técnico, como eu disse, ele tem um insight e ele dá um nó tático em todo mundo que acompanhava aquele time, dá um nó tático na imprensa. Dois dias antes do jogo, ele tinha um treino marcado no período da tarde, mas aí um dia antes ele avisa os jogadores e passa o treino do período da tarde para o período da manhã e deixa a imprensa sem entender nada. Ele treina, ele faz mudanças no time e ninguém fica nem sabendo. Então ele consegue surpreender completamente toda a imprensa e o time da URSS que estava preparado para enfrentar aquele mesmo time. Ele faz três mudanças. Ele tira o Dinosani, que era o volante do time, tira o Joel, que era o ponta-direita do time e tira o Mazola para a entrada de Zito, Garrincha e ele, você já sabe, Pelé. Então com essas mudanças ele deixa a União Soviética sem entender nada e massacra o time da União Soviética nos primeiros minutos do jogo, que ficaram conhecidos inclusive os três primeiros minutos em que a União Soviética não conseguiu achar o Brasil como um dos três minutos mais impressionantes da história do futebol, teve uma série de bolas na trave, o Vavá abre o placar e depois amplia, o Brasil vence por 2x0 e se classifica. O Mazola chega a voltar para o time nas quartas de final, diante do País de Gales, mas a gente sabe, esse jogo fica marcado por um golaço do Pelé, que marca no 1x0 e classifica a seleção brasileira. Então o Mazola perde a posição no time do Vicente Feola, não entra na semifinal, não entra na final e não participa mais dessa Copa do Mundo, que o Brasil venceria a final diante da Suécia por 5x2. Então depois da Copa de 58, todas as seleções voltam para os seus respectivos países, o Mazola volta para o Brasil, mas ele não fica aqui durante muito tempo, isso porque ele recebe uma proposta do Milan para jogar lá em Milão por 25 milhões de cruzeiros, um valor absurdo para a época. Ele aceita a proposta e vai para o time Rossonelli. Chegando lá, ele já tem uma primeira temporada impressionante, uma temporada explosiva, mais uma vez eu falei essa palavra, média de gols. Ele tem uma média de gol absurda, ele marca 32 gols em 26 jogos e ninguém entende nada daquele jogador de 19 anos que estava marcando mais de um gol para o jogo naquela temporada. Dois anos depois, na temporada 661, ele seria artilheiro da Copa da Itália e no ano seguinte, 61-62, seria artilheiro da Série A. Ele inclusive chega a marcar 4 gols em um único jogo diante da Internacional de Milão, que a gente sabe um dos maiores, se não o maior rival do Milan. Chega a marcar 4 gols em um único jogo diante da Juventus, que a gente sabe também é um dos maiores times da Itália. Além de marcar 5 gols em um único jogo de Champions League, um feito para poucos, alô Luiz Adriano. Mas não só de marcos e títulos individuais e ver o Mazola, ele também ganhou muita coisa no aspecto coletivo com a equipe do Milan. Ele ganha duas Série A's, a primeira na temporada de estreia, em 58-59, como a gente citou, e a segunda naquela temporada em que ele foi artilheiro, na temporada 61-62. Além de que, ele leva o time a uma final de Champions League, que na época não tinha esse nome, chamava Copa dos Campeões. Ele leva o time a essa final diante do Benfica, que era uma potência na época, era o Benfica do Eusébio, e marca dois gols nessa final. O Milan é campeão, é o primeiro título da história do Milan, de um campeonato europeu de primeiro escalão da Champions League, e ele se torna o artilheiro dessa edição da Champions League, e ficaria durante muito tempo, com essa marca de 14 gols que ele marcou naquela Champions League, com a marca de maior artilheiro em uma única edição de Champions League, com esses 14 gols. Ele só seria igualado em 2012 pelo Messi, e superado em 2014 pelo Cristiano Ronaldo, que marcou 17 gols em uma única edição. Depois de conquistar a Champions, ele ainda foi para a final do Mundial, diante do Santos do... Olha mais uma vez, o Pelé cruzando o caminho com o nosso queridíssimo Mazola. E o Mazola mesmo vai falar sobre esse jogo, em que o Milan perde para o Santos, que esse jogo foi roubado, e que o juiz, abre aspas, era um ladrão safado, fecha aspas. Jogando pelo Milan, ele vai chegar na seleção italiana, como o próprio Mazola diz, naquela época a seleção brasileira não costumava convocar jogadores que atuassem no exterior, então mais uma vez, vamos abrir aspas para ele, ele disse que ele não abandonou o Brasil, foi o Brasil que abandonou ele. Então ele passa a jogar pela seleção italiana, ele deixa a história dele com a amarelinha só com 8 jogos e 4 gols, e passa a vestir a Azurra. Então em 62, na Copa do Mundo, ele é convocado, e vai atuar na Copa pela seleção italiana, que tem uma campanha pífia. É eliminado na primeira fase, o Mazola é muito criticado por evitar desafios físicos, e não se esforçar o suficiente por perder a bola com muita facilidade. Naquela Copa, a gente sabe, o Brasil se sagraria campeão, metendo 3x1 na Tcheca Eslováquia na final, e ele falaria, depois de muito tempo encerrado a sua carreira, que um dos maiores arrependimentos de sua vida foi ter trocado a seleção amarelinha pela Azurra. O Mazola só vai sair do Milan em 1965, ele vai deixar o time russo nele com uma marca impressionante de 120 gols em 205 jogos, e vai para a Napoli. Ele vai sair do Milan porque ele teve um desentendimento com o Amarildo, que era o companheiro de ataque dele no Milan, e foi o atacante do Brasil na Copa de 62, ocupando o lugar que deveria ter sido ocupado por ele, se ele não tivesse trocado de seleção. Então ele vai para o Napoli em 1965, ele vai ficar 7 anos no Napoli, e não vai conquistar absolutamente nada. Ele vai para formar a dupla de ataque com o Omar Sivoli, que era um atacante argentino, que era naturalizado também, e fazia a dupla de ataque na seleção italiana com ele. Essa história do Mazola é muito boa, é realmente muito fatosinho e interessante. Então, ele vai fazer essa dupla de ataque, mas eles vão acabar ganhando absolutamente nada. Eles chegam a fazer a melhor campanha da história da Napoli em uma Série A, eles ficam com o vice em 1967, 68, mas ele não vai ganhar nada, vai ficar muito mais conhecido por um certo gol de bicicleta do que por qualquer outro título. Então em 1972, já com 34 anos, já mais velho, ele vai para Juventus. Ele vai ficar muito mais no banco, vai chegar a ser aproveitado em alguns jogos, saindo do banco e fazendo a diferença, mas ele vai ficar muito mais sendo um reserva de luxo daquele time do que qualquer outra coisa. Ele vai ganhar duas Série A's, uma em 72 e 73, outra em 74 e 75, e vai levar o time a uma final de Champions League em 72 e 73, diante do Ajax, do Cruyff. A Juventus vai perder aquela final, perder finais de Champions, uma coisa que se tornaria muito recorrente na história da Juventus. Se você não sabe, a Juventus é a maior vice, é o time com o maior número de vice-campeonatos de Champions League. A gente fez um vídeo sobre isso, se você tiver interesse no tema, você pode ver. Não vai ganhar essa Champions League, vai ficar com o vice. Então ele vai encerrar a carreira dele na Suíça, jogando por dois times, o Thiássio e o Mendricio, e vai ficar lá até 1980, onde com 42 anos, ele vai encerrar a sua extremamente vitoriosa carreira. Então essa foi a história de José João Altafini, o Mazola, um dos maiores craques da história da Itália e do Brasil. A gente escolheu trazer a história dele exatamente por causa de que a história dele tem muitas coisinhas, muitas curiosidades que se cruzam com a história do nosso queridíssimo esporte bretão, e fazem da trajetória dele uma das mais fascinantes de todas do futebol. Então eu vou te pedir para você deixar aqui nos comentários o que você achou da história do Mazola e também deixar sugestões de novos temas, pode ser jogadores, pode ser times, pode ser momentos históricos que a gente vai trazer para a gente estar sempre trazendo conteúdos que vocês gostem, conteúdos que vocês queiram saber sobre. Também vou pedir para você avaliar o vídeo com like ou dislike de acordo com o que você achou do conteúdo, se inscrever, ativar o sininho e conhecer as nossas redes sociais. Estamos fazendo um trabalho muito legal também no Facebook e no Instagram, trazendo conteúdo sobre futebol, sobre a história do futebol, fazendo textos muitas vezes por semana. Então foi isso, acompanhe a gente nas redes sociais também, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo de qualidade quase nada duvidosa.